Boa tarde, meus amores! Tudo bem com vocês? Eu espero que esse mais um vídeo chegando no canal. Gente, terçou por aqui. E hoje, terça-feira, tá um calor imenso aqui. Não sei se tem no sol não, gente. E aí, já fiz muita coisa hoje. Pra gente tá com outro lookinho. Acabei colocando essa blusinha aqui, gente. Começou dentro de casa. Vamos que vamos. Mas eu quero mostrar pra vocês o meu pé de jabuticaba, gente. Tá a coisa mais linda. E olha o tamanho da jabuticaba. Eu quero mostrar pra vocês. Olha o tamanho disso aqui, gente. E pensa na doçura que tá. Sim, tá docinha. Docinha, gente. Tô me lavando uma aqui. Eu vou acimentar uma pra vocês. As três que eu te peguei a primeira, tava docinha. Maravilhosa. Vamos ver. Gente. Docinha. Dá pra estar engolindo até os caroços. Tão doce que tá. Mas, não pode, né, gente? Muito bom mesmo. Se deixar, eu quero comer os caroços. Mas depois, a gente sofre, né? Então, bora lá. Vou mostrar pra vocês como está o meu pé de jabuticaba. Bora? Gente. Fala pra mim se é verdade. Comer a casca da jabuticaba é bom. Ai. Essa casca tá gostosa. Comer uma casca. Porque eu engoli dois caroços. Então, fica muito bom, né, gente? Engola o caroço? Comer a casca. Gente, é... Não tá assim carregado, mas tá de formas aleatórias. Tem vários lugares que deu e vários lugares não deu. Acho que eu vou ter que pegar vocês e mostrar. Então, vou fazer isso. Pessoal. Olha isso aqui. Olha isso aqui, Brasil. Que coisa linda. Então, ela deu assim, de formas aleatórias. Tem essas verdes, tem as pretinhas que tá bem maduras. Inclusive, se deixar amanhã já cai, gente. Então, temos que pegar. Vou pegar, vou ver se eu pego com cuidado pra não deixar cair as verdes, né? Ó, essas aqui tão ótimas, gente. Vou pegar mais uma aqui, ó. Essa aqui, acho que ainda dá... Dá um medo de pegar aqui. Essa aqui ainda dá pra deixar pra pegar amanhã. Essa aqui tá pretinha também, já vou pegar. Essa aqui, gente. Olha. Essa aqui, ó. Já vou pegar, porque senão os passarinhos vêm comer, né? Se eu não vim comer, quem vai comer os passarinhos? Ai, gente. Só tenho dó quando eu arranco aqui, ó. Que saem os outros, mas... Aí, ó. Saiu. Ai, que pena, né? Ai, mas eu ia perder essa. Tô bonita. Vou perder três, então. Devia ter perdido essa, né? Vou pegar as três. Mas, enfim, já era. Já era, Brasil. Ó. Vou pegar aqui. Gente, ó. Madurinha. Se eu deixar aqui, já vai estragar amanhã. Já amanhã ou depois, já estraga. A gente tem que pegar com cuidado pra não sair a verde. Às vezes acaba que você consegue pegar sem danificar as verdes, né? Ó. Essa aqui, se eu pegar essa aqui, essa verde vai sair. Essa preta, essa verde vai sair. Então, eu vou deixar. Aqui, ó. Aqui já tem uma estragadinha, tá vendo? Ó. Peguei uma. Consegui pegar. Gente, olha aqui que lindo. Olha essas três aqui, ó. Maravilhoso. Aí, ó. Aí, ó. Não tem jeito. Você vai pegar uma, acaba saindo, sabe? A verde sai também. A gente acaba perdendo, né? Porque não tem jeito, né, gente? Vou tentar colocar ela aqui, mas ela não vai ficar aqui. Vou tentar colocar. Não ficou não, gente? Pessoal. Ó, que bonitinho. Isso aqui, ó. Ó, tá pretinha. Por que que vai deixar ali nisso, ó? Pretinha, gente? Gente, quero mostrar pra vocês como que elas estão, ó. Aqui, ó. Não peguei essa semana, ó. Como já ficou. Já não tá legal, gente, ó. Ó. Já tá murchinha, tristinha. Tem que sempre vir pegar isso aqui. Já não tá legal também. Ó. Que lindas, né? Aí tem que pegar, gente. Se a gente não pegar... Olha lá, minha bacinha. Quem aí gosta de jabuticaba? Gente, eu amo jabuticaba. E, ó. Tem um pé aqui. Louvado seja Deus. Eu tenho um pé de jabuticaba na minha casa. Se vocês quiserem vir aqui, gente, ó. Sejam bem-vindos. E agora eu vou mostrar pra vocês lá em cima, gente. Aonde a gente não alcança, tem um monte, gente. Olha isso aqui. Olha lá, Brasil. Gente, olha. Coisa linda, ó. Tem tudo de formas aleatórias. Olha ali, gente. Tá assim. Dessa vez, assim, não deu no pé todo, mas deu, assim, sabe? Em vários lugares. Se a gente não presta atenção, a gente acaba até esquecendo de vir aqui, gente. Pegar. Vocês estão ouvindo os passarinhos cantar? Maravilha, né? Passarinho cantando, tudo de bom. Eles são danadinhos, mas nós amamos os passarinhos. Deixa eu pegar aqui, gente, que eu não vou deixar perder nada de jabuticaba. Ó, pessoal. Olha isso aqui. Ó, vocês verem. Aqui não deu, ó. Aqui pra essa banda aqui desse lado, não deu. Não deu nada, ó. Já teve dia. Ah, tem um ali, bem longe ali, sabe? Não sei se tá dando pra vocês verem. Aqui assim, ó. Não deu. Mas já deu aqui, ó. Vai madurar. Já deu aqui, ó. Ali, ó. Assim. Aqui, ó. Ali já tem alguns que já estão até estragando. Opa. Ó, gente. Se a gente não for pegar, estraga. Ó. Você já até passou do ponto. E é isso. Vou pegar ali pra vocês. Depois eu mostro a bacia cheinha, tá bom? Até daqui a pouquinho. Pessoal. E aí, acabei catando, pegando quase todos. Os que eu não peguei, tá bem lá no alto, ó. Pra vocês verem. Tá bem no alto, gente. Então, tá bem difícil de eu pegar. Mas, ó. Esse daqui pro final de semana. Esse daqui vai tá tudo madurinho já, gente. E agora eu vou compartilhar com vocês. A minha, esse jabuticaba. Ai, gente. Pessoal. Ai, que coisa linda. Dá água aqui, ó. Vai lá ver. Quem gosta de jabuticaba, gente? Olha que delícia. Que delícia. Gente, eu só não fiz doce de jabuticaba, que eu não lembro. Eu fiz doce de mamão, de... Mamão, de goiaba, de... Ai, fiz vários doces, né? Tem receitinha aí no canal, gente. E fiz ontem, fiz doce de amora. Que delícia, gente. Que delícia. E hoje nós temos jabuticaba, mas... Eu vou pesquisar. Mas eu nunca fiz doce de jabuticaba, não lembro. Que eu fizesse doce de jabuticaba. Ai. Olha, gente. Que coisa rica. Que coisa linda, gente. Olha. Olha, isso aqui, Brasil. Olha. Que delícia. E agora, gente, eu vou almoçar. E depois saborear. Essas delícias. Bora me acompanhar, gente? Isso aí, ó. Chabuticabinha. Que maravilha. Olha.